O ano era 1988. Eu tinha apenas 3 anos de idade quando cheguei ao Pontal do Paranapanema. Minha família veio de muito longe em busca de um sonho. Sobreviver daquilo que mais amávamos, o cultivo dos frutos da terra. Ao chegarmos no Pontal descobrimos algo maravilhoso. Descobrimos que aquele sonho não era só nosso, era de toda uma gente, de todo um povo. Descobrimos também que a luta pela terra e pela reforma agrária já acontecia no Oeste Paulista. Os grandes latifúndios, grilados e improdutivos, tomavam boa parte do território do Pontal. E nós, os trabalhadores, sonhávamos em produzir alimentos onde se estendiam os grandes pastos. Eu cresci entre as marchas, as ocupações, os acampamentos. Eu vi que aquele sonho coletivo estava se tornando real. As fazendas começaram a ser desapropriadas. Os assentamentos começaram a se formar. Minha família e vários companheiros de luta conseguiram um tão sonhado lote e finalmente puderam plantar e criar animais, tirar o sustento da terra. As coisas, porém, começaram a mudar na virada do milênio. Os grandes fazendeiros não se conformavam com nossas vitórias. Fizeram um grande acordo com o capital agroindustrial a fim de minar nossa luta e tentar acabar com nosso sonho. Já havia cana no pontal. Mas foi no início dos anos 2000 que o agro-hidronegócio canavieiro começou uma expansão voraz, enchendo de monocultura os latifúndios grilados, instalando usinas sucroalcoleiras, engolindo os assentamentos rurais. E o pior, colocando a saúde do povo e do meio ambiente em risco por conta dos terríveis agrotóxicos. O que mais dói é perceber que aquele sonho que herdei de minha família um dia pareceu estar realizado. Mas a monocultura canavieira transformou novamente em esperança. Esperança? Isso me faz refletir como será que toda essa gente se encontra hoje? O que mais dói de uma hora e de uma hora e de uma hora e de uma hora e de uma hora? O que mais dói é irem? Me dá pra ver Viva o lugar que já vai, que vai no ar É o lugar que se encontrou Na ponteira da estrada Pra se matar, pra se ficar Só se enlou, só se liga Só a banda de gritar Tem o errar, não tá marco Me chuta até vinha Mas me deita, tem curado Sai pra ser vizinha Se jamais passa A tela esclaga Se volta, se guardou Se jamais passa Vai ser vizinha Se volta, se vai no lugar E jamais passa É o lugar que se encontrou Mais uma bela canção Tinha um acampamento muito grande lá também E os companheiros, eles plantaram milho ali Na fazenda E eles queriam colher Só que o fazendeiro disse Que não ia deixar eles entrar lá Se entrasse Iam se arrepender E aí Nós Fomos convidados a ajudar eles E a gente foi pra lá E lá teve Várias apresentações na parte da manhã Com as crianças E a gente tava lá Eram famílias todas Eu tinha irmão, nós almoçamos lá E quando a gente foi Pra sede da fazenda Lá pra fazenda São Domingos Que era na beirada da estrada E aí as famílias Todo mundo foi em procissão Todo mundo indo pra lá Eu, sinceramente Eu nunca imaginei Que fosse deparar Com uma situação daquela E a gente andando De repente comecei a ouvir uns Uns barulhos Pensei que fosse fogos Coisas assim Uns pipocos Mas não era Era tiro E na verdade Eu Eu Fui atingida por um tiro A bala entrou aqui Do lado esquerdo No peito Atravessou o pulmão Saiu do outro lado É tão violento Que eu nem senti isso Aí as minhas amigas Tavam Tudo já deitadas no chão E mandaram eu deitar Eu falei Não Eu já levei um tiro Porque eu já vi assim Minha mão cheia de sangue Eu segurando assim Quebrou três costelas Atravessou o pulmão Até hoje tem os estilhaços Que não deu pra sair Saiu Só o projeto Mas os estilhaços Ficou espalhado Aí foi Na verdade Foi muito difícil pra mim Que eu tinha meus filhos pequenos Foi triste E acabei Me levaram pra Prudente Primeiro Teodoro Aí eles mandaram Me levar pra Prudente Que senão Eu não sobrevivia Nesse dia Nesse dia Oito pessoas Foram atingidas E eu sobrevivi Aliás Todos Sobreviveram Sobreviveram Mas o meu caso Era o mais grave O meu e mais um Companheiro Estou aqui Com dificuldade Não pude trabalhar mais Passei muita dificuldade Pra criar dois filhos menores Que eles eram pequenos Na época Mas nunca Em nenhum momento Fui abandonada Todo mundo Me dava uma mão Minha família Movimentos Companheira A gente foi tocando Essa vida Que eles eram pequenos Que eles eram pequenos Que eles eram pequenos A região do Pontal foi constituída, até hoje, com três processos. Processo de grilagem de terras, de violência e desmatamento. Então, essa foi a origem da formação territorial nessa região. Então, a gente teve, até então, as tribos indígenas que viviam aqui, com o avanço do capital, elas foram eliminadas, exterminadas da região. Aqui, a gente teve um processo clássico, que a gente poderia chamar um processo clássico de grilagem, grilagem de terra, que é falsificar os títulos das propriedades. Então, aqui a gente teve, no século XIX, uma ocupação que teve três grandes fazendas, e essas fazendas, os títulos dessas fazendas, foram falsificados a partir de uma assinatura de um freio. Então, ela deu origem às grandes grilagens da região. A partir desse título falso, houve uma replicação e uma venda desses títulos. E aí, a origem dessas terras, que são terras públicas. Então, o Estado tenta, até hoje, retomar essas terras. Existem várias ações na Justiça para retomar essa terra, que é uma terra do Estado. Então, a origem de tudo, aqui, nessa região, é uma questão da falsificação dos títulos das propriedades. A gente teve, no processo histórico, a luta dos movimentos sociais para retomar essas terras. E foi aí que o Estado fez, na década de 90, vários assentamentos rurais a partir da luta pela terra. Então, descobriu-se que tinha terras devolutas aqui. E aí, pela legislação paulista, a gente tem essas três possibilidades. Destinar para assentamento rural, regularizar quem já está na posse ou destinar para a área ambiental. Então, o Estado, na década de 90, optou para fazer os assentamentos rurais. Então, os fazendeiros, nessa articulação com as usinas, ou com o grande capital, ou com os usineiros, o que ele faz? Ele arrenda suas terras, assim, griladas. Coloca a cana-de-açúcar e agora ele argumenta que as terras são produtivas, por ter cana-de-açúcar. Mas a questão central não é essa, na região do Pontal. Porque a cana é produtiva. Se a gente for olhar pela área, a questão do Pontal, a centralidade da questão do Pontal, é a irregularidade da ocupação. E a terra, a gente achou que não era também terra tão boa para a cana, né? E eles, para combater nós, fez o que fez no Pontal e está fazendo, que é o grande agrotóxico e cana, e mais cana, e mais cana. De um lado, vamos dizer assim, o setor latifundiário grileiro, não necessariamente todos são grileiros e nem todas as terras são griladas, mas, do ponto de vista da aliança política, né? De um lado, o setor agrário, latifundiário, grileiro, né? Vinculado fortemente às atividades da pecuária extensiva, né? E, de outro lado, o setor capitalista agroindustrial. Então, essa aliança, né? Entre esses dois setores da burguesia, impõe a toda a região, a todos os trabalhadores, a toda a comunidade que vive aqui, aproximadamente um milhão de pessoas, um sistema de produção que não se limita a si, né? Então, os problemas da cana não se limitam ao território da cana, né? Então, os problemas da cana, eles ultrapassam cercas, ultrapassam os limites municipais, ultrapassam as propriedades desta ou daquela família. Então, nós temos um problema de muita abrangência, né? Então, nós dizemos, inclusive, que nós não temos condições de fazer uma discussão aprofundada e séria considerando somente os problemas que a cana causa aos trabalhadores e restringir esses problemas à atividade ocupacional somente, né? Nós temos que considerar os problemas ambientais ou pensar e abordar os problemas causados pela cana na dinâmica ambiental. E o agronegócio vem com o dinheiro do BNDES, Banco do Brasil e todos os bancos, vem de carreta de dinheiro e todas as suas coisas de estrutura de investir aí para combater os assentamentos e o movimento sem terra aqui na região. Aqui, exclusivo combater nós, que foi os anos 90, certo? Então, nós teve esse... Os governos fez essa contra em cima de nós. E aqui na nossa região, quando perceberam que era possível conciliar o avanço da cana, a base monocultivo, por quê? Porque tinha terras, ainda que com fertilidade natural não comparável ao norte do estado, região de Ribeirão Preto, né? No entanto, extensões de terras planas, terras baratas, servidas de estradas, né? Para que pudesse se montar toda a equação logística e, especialmente, o seguinte, dois, três aquíferos à disposição. Então, esses são elementos que são invisíveis, mas que as nossas pesquisas têm possibilitado a gente colocar em relevo, visibilizar o elemento água como um elemento estratégico na composição política que garante, então, ao agro, hidro, negócio canavieiro, condições de se estabelecer e de se multiplicar. Então, eles souberam fazer esse casamento. Eles souberam fazer isso. Nós temos que reconhecer que essa unidade terra-água, evidente que necessita de tantas outras mediações, capital, investimento, políticas públicas, o estado fazer como faz há 500 anos para esse setor de atividade, perdoar dívidas, facilitar crédito, etc., etc., mas, sem a terra-água, nada disso acontece. Então, eu tenho a impressão que o conceito de agro e do negócio, ele não se circunscreve apenas e tão somente a algo que mostra ou se mostra enquanto terra e água, coisas materiais. Então, é isso, é essa materialidade e um complexo de relações invisibilizadas que garantem essa materialidade se perpetuar e se multiplicar. A partir dos anos 2000, a gente viu que esse latifundo, ele se torna um latifundo, as terras são utilizadas por um agronegócio empresarial que tem um discurso muito mais, tentando ser muito mais atrativos, mas que as consequências foram, na verdade, ilusórias, muito ilusórias. Nós tínhamos aqui na nossa região a ideia de que essa usina pudesse alavancar o desenvolvimento, mas a gente percebeu que a capacidade que ela tinha de instalar um projeto que realmente trouxesse benefícios à região não foi aquilo esperado. Por exemplo, quando a gente viu, por exemplo, o boom dos trabalhadores vindo de várias partes das regiões vizinhas, trabalharem aqui em busca de trabalho na usina, eu lembro que nas escolas tinha um número muito grande de alunos, um número de matrículas de alunos vindo de diversas partes, de diversas regiões. A pergunta era, seu pai trabalha no quê? Meu pai veio para trabalhar na usina, os alunos descreviam a usina como um sonho da família, só que a permanência desses alunos foi um ano, um ano e meio. Pela capacidade de ficar com o salário que eles recebiam, com a renda do trabalhador contratado nesse novo formato da usina, não era uma renda dos trabalhadores, que, por exemplo, eram trabalhadores do escalão mais baixo, não era uma renda que permitia ficar numa cidade como a nossa. E depois de muita luta, de muita luta, a gente conseguiu mudar um pouquinho da paisagem, né? Hoje nós temos em torno aí de 10% do território aqui do Pontal que é assentamento de reforma agrária. Então tem mais de 100 mil hectares de terra que é assentamento, em torno aí de quase 7 mil famílias assentadas. Então mudamos um pouquinho a paisagem. Mas outra mudança que teve, assim, radical, foi essa mudança da pecuária extensiva para a cana-de-açúcar. Para a cana-de-açúcar. Até 2007, aqui na região, era muito simbólico a cana. Não chegava a 20% do território com cana. De 2007 para cá, houve um avanço, assim, uma expansão dessa cana em volta dos assentamentos muito grande. Toda monocultura é prejudicial ao desenvolvimento de uma região. Mas a da cana, sem dúvida alguma, se agrava muito mais. Por quê? Porque junto com a cana, vem principalmente os impactos ambientais. E um deles, nós já estávamos aqui, veio a cana para cá. O que a cana traz? O veneno. Eu estou absolutamente convicto que a cana é uma cultura nefasta. Ela não pode conviver com as atividades que estão voltadas para a produção de alimentos e que respondem pela qualidade de vida, pela qualidade do ambiente. A cana não tem civilização. Não é um sistema de produção civilizado para conviver com a sociedade. Então, tanto na hora de passar o veneno lá com o avião, nós não estamos mais conseguindo produzir, principalmente a banana, o maracujá, que depende muito da abelha, para polinizar. O milho, quando a gente está bonecando, que o avião passa o veneno na cana, esse milho para de... as espigas ficam sem caroço. E assim, tudo que a gente planta, a maioria dos assentamentos, está cercado em volta com cana. Com cana. Isso é muito prejudicial. E nós estamos denunciando, estamos fazendo audiências públicas, estamos solicitando aos prefeitos, às câmaras de vereadores, que façam alguma ação concreta. Eu não tenho dúvida que a Unesp de Prudente está dando uma grande contribuição através dos projetos de pesquisa, para diagnosticar, mas só diagnosticar não resolve. Então, tem que diagnosticar e nós temos que buscar saídas coletivas, para parar. Porque não tem como produzir comida saudável no meio do veneno. E aí a gente tem, nesse contexto mais agora recente, uma retomada de uma discussão dos movimentos sociais, basicamente, que é a chamada agroecologia. Que é a gente trabalhar a questão da produção de alimentos sem o uso do agrotóxico. A agroecologia tem uma discussão que pode ser acadêmica, uma discussão que pode ter um cunho através de movimento social, uma discussão filosófica, uma discussão de relação de mercado. Depende da forma como você vai encarar a agroecologia. Mas ela é, em princípio, a negação daquele pacote de agroquímicos que se tem hoje. Então, ela é a negação disso. Então, o que está acontecendo? É todo um movimento que está acontecendo dentro dos assentamentos de retomar aqueles saberes tradicionais dos avós, dos tataravós, dos pais, que usavam e produziam alimentos sem o uso do veneno. Então, há toda uma técnica. Aí há uma aliança entre a academia e o saber do campesinato para retomar essas experiências de produção de alimentos saudáveis. Então, não é somente a produção sem veneno. A agroecologia, além disso, é uma relação diferente do sujeito com a natureza. De como ele maneja aquele espaço, que vai se reproduzir para ele e para a família. Há uma relação diferente com a natureza também, no sentido de qual é a época certa para tal alimento, para uma fruta, para um legume. Então, não é uma imposição do mercado, mas sim uma lógica própria da natureza. A agroecologia também dá uma visão de que a relação com o mercado também tem que ser outra, não é uma relação de preços altos, mas uma relação justa, uma relação do produtor direto com o consumidor. Então, a agroecologia é toda uma filosofia e uma visão de mundo totalmente diferente daquela centrada na produção capitalista. Olha, a agroecologia, sem dúvida alguma, é uma alternativa de uma forma real para combater a cana-de-açúcar e mostrar para a sociedade que é possível produzir alimento e produzir alimento diferenciado, produzir comida saudável, produzir a comida sadia, sem veneno, sem adubo químico e sem o veneno da usina. É possível. Porque na atualidade não existem políticas públicas que possam oferecer essa questão da organização e da comercialização dessa produção. E um dos caminhos que o movimento MST busca é através das cooperativas e associações, organizar os assentados, para que a gente possa acessar as feiras, feiras livres, algumas feiras já existentes nos municípios, onde a gente organiza os assentados para poder participar e levar a produção para ser comercializada, e outras feiras que o MST construiu somente com famílias ligadas ao MST, porque são feiras agroecológicas, tipo a Feira da Lua, que acontece uma vez por mês lá em Presidente Prudente, onde só vai famílias que produzem sem veneno e só vai famílias que têm uma pertença ligada ao setor de produção do MST. É importante, primeiro, que a gente consegue ter uma produção agroecológica, direcionada para a agroecologia, porque só pode fazer parte do projeto da sexta e da feira quem tiver ligado dentro dessa discussão, do debate da agroecologia, para a gente produzir sem veneno. Como a gente fala, nós não colocamos veneno, nem adubo químico, com a nossa mão, as nossas mãos. A gente sabe que os projetos de pesquisa já têm direcionado que alguma substância química tem em algum lençol freático, devido à passagem aérea de veneno e etc. Mas a gente não coloca. Então, a família faz parte desse projeto, é importante, primeiro, porque eles estão no processo de transição, na sua maioria, de abandonar de vez o veneno e ir para uma produção mais aproveitando o que tem já no seu lote, o esterco de gado, o esterco de galinha, a palhagem e etc. E outra coisa que é importante, porque eles não têm aonde comercializar. Então, a renda, isso faz parte para a renda da família. Por exemplo, pega uma família na associação, é de 18 famílias. Mais ou menos, cada família aí, a cada 15 dias, tem uma renda de 200, 250 reais. Muitos falam, dá para pagar o gás, dá para pagar a energia elétrica e ainda dá para ajudar na compra dentro de casa. Então, ele vem somar com a renda do lote. Porque hoje, nós somos assentados, não podemos ter uma renda única. Tem que ter uma diversidade de renda. Então, a renda da cesta é importante? É importantíssimo. A renda do leite que a gente tira todo dia é importante? É muito importante. A renda, por exemplo, de quem planta lá café e vende café, é importante? É importante. Então, soma todas essas mandiocas, por exemplo, soma todas essas rendas e dá uma renda razoável para a família. Então, é tão importante a renda da cesta para as famílias como as demais rendas que tem dentro da família. A renda da cesta para as famílias como as demais rendas que tem dentro da família. Nós temos no mundo do trabalho um conjunto bastante diverso de situações que indicam que os trabalhadores estão sendo vilipendiados, enganados, super explorados e que cada vez mais os trabalhadores trabalham mais e ganham menos. Então, partindo do princípio de que os trabalhadores não somente perdem direitos, que a Constituição no Brasil está sendo duramente atingida e, em alguns casos, está sendo rasgada. A consolidação das leis do trabalho no Brasil, a CLT, de 43, está sendo praticamente jogada no lixo. E os trabalhadores que estão envolvidos no caso específico da cana-de-açúcar estão absolutamente contaminados com a inserção que tem no dia a dia de trabalho no âmbito do que a gente chama de modelo químico dependente. Então, não somente são mutilados ou estão expostos a um conjunto de riscos, de lesões, mas também estão trabalhando no olho do furacão do veneno. Então, esses trabalhadores estão sendo duramente atingidos. E o que eu entendo, então, como degradação sistêmica do trabalho, vamos dizer assim, são as articulações de todas essas expressões, sejam elas gerenciais, sejam elas técnicas, sejam elas de controle propriamente, sejam elas contratuais ou, então, que sejam resolvidas no âmbito como aquilo que preferem os empresários e o Estado no Brasil, que preferem retirar direitos dos códigos de leis e oferecer aos trabalhadores a alternativa da negociação. Então, são muitas coisas que, articuladas, elas expressam o que eu tento denominar de degradação sistêmica do trabalho. Então, acho que, ao longo desses seis anos, nós fomos, sim, aprendendo muito com as pesquisas, sendo criativos, para que a gente pudesse oferecer aos trabalhadores, pelo menos, assim, uma parte dos nossos aprendizados, dos nossos conhecimentos, para que eles vislumbrassem possibilidades de melhora ou buscar outras alternativas, ou, inclusive, estabelecer trocas, relações de trocas. E isso foi possível. Os incentivos que têm se trabalhado aqui na região do Pontal do Paranapanema são através de instituições que estão trabalhando nessa questão agroecológica também, que a gente está ajudando a orientar. E alguns editais de governo, tanto a nível estadual como federal, que vêm promovendo um fomento e uma discussão sobre esses sistemas diferenciados. Acho que isso é muito importante e é muito válido, porque isso vai criar unidades de referência para que os agricultores, os assentados, principalmente, os pequenos agricultores, vejam como é possível ter esse trabalho e ter esse conhecimento da agroecologia. O que é isso? O que isso significa? O que isso realmente traz de bom para a produção dentro dos lotes? Então, é importante que se tenha fomento, é importante que se tenha políticas públicas que sejam de fácil acesso para desenvolver isso, porque quem ganha é toda a região, é o país, é o Estado. Então, acho que isso é muito importante, desenvolver isso para que no futuro isso seja desencadeado um processo que ele, por si só, vai se multiplicando e aí criar vários outros espaços como esses na região. A esperança A esperança é algo que nós, como pequenos proprietários, como assentados, a gente nunca perde. Mas só que isso depende de vários fatores. Então, a gestão pública municipal, a gente depende de políticas públicas que realmente estabeleçam um ambiente que seja mais sustentável e equilibrado para a sociedade como um todo, porque a gente não pode só estar pensando no campo. Então, a gente tem as cidades, que quem sofre, se o campo sofre, a cidade vai sofrer muito mais, porque a poluição, a cidade normalmente a poluição é maior, isso e aquilo. Nós estamos vivendo um período de intensa utilização e exploração dos sistemas ambientais que levam a essa degradação sistêmica. Então, o intenso uso da terra, a intensa irrigação, a intensa incorporação de elementos que são alheios à natureza desses sistemas, isso leva a uma modificação ambiental muito forte em todos os níveis, seja no solo, seja na cobertura vegetal, seja nos sistemas fluviais, em termos físicos e químicos e em termos bióticos, por conta dos impactos que isso traz à vida. A vida terrestre, a vegetação nativa que ainda está nesse sistema, que sofre com a inserção de pulverização, por exemplo, de elementos que estão contidos na pulverização aérea e na pulverização em máquinas também, e também aqueles elementos que são carreados através do solo para a água subterrânea e para os sistemas superficiais, os córregos, os canais, os rios e lagoas, que porventura possam existir. E se acumulando nesse ambiente em algumas vezes, e então alterando muito os sistemas naturais. Então, há uma degradação muito intensa nesse momento, que não é exatamente, e só particular do momento, mas é acumulativa, desde o início do processo apropriativo, se iniciou essa degradação e ela se intensificou, em função da monocultura e das exigências que a monocultura traz consigo, em termos de quimificação. Que tem um custo elevadíssimo para você despoluir depois uma água, você despoluir o solo, despoluir o aquífero, esse custo vai ser muito elevado, e com certeza não vai ser as empresas que vão pagar por esse prejuízo, e vai ser a sociedade, vão ser os órgãos governamentais que vão ter que trabalhar para isso, e isso vai impactar no bolso da sociedade. Na agricultura, a gente começamos com leite. Era leite e roça mesmo, roça de milho, feijão. O bichinho da seda chegou bem depois. Uma cultura que a gente teve desde o início, até mesmo antes de vir para cá, que a gente criava dentro da cidade, era as abelhas, que foram totalmente exterminadas. Chegamos a produzir até 1.600 quilos de mel anual aqui, e não havia o canavial. Aí no meado de 2007, 2006, o canavial foi se aproximando, foi entrando a pulverização aérea, e a pulverização aérea exterminou totalmente a criação de abelha. No caso, o bicho da seda foi aproximadamente em 2007, que a gente teve contato com a empresa, que a empresa se aproximou da gente, fez as propostas dela, de parceria. Nós somos produtor parceiro e começamos a produzir. Eu trabalhei aproximadamente seis anos com o bichinho, até que o canavial chegou no limite das divisas nossas. Até então a gente conseguia ter uma produção boa. Após isso aí, eu tive várias percas total. Esse barracão que hoje só tem uma parte dele com bichinho, ele era todo de bichinho. Eu chegava a tirar oito caixas de bichinho aqui, e já cheguei a ter perca das oito caixas de bichinho. Eu não vou desistir, não. A gente tem que ter na cabeça que quem tem que mudar é as empresas que estão chegando. Porque quem chegou aqui depois foi eles, não foi eu. Eu já estava aqui quando a empresa chegou. Quando a cana chegou na minha divisa, eu já produzi o bichinho, eu já produzi as abelhas. Então eu vou lutar para mudar a consciência deles. De modo geral, os impactos ambientais, eles chegam a todas as localidades, e chegam às pessoas, através da contaminação da água, principalmente da contaminação do ar, que são mais próximos do cotidiano das vidas humanas. Então o ar contaminado ou a água contaminada pode ser ingerido por qualquer pessoa dentro desse ambiente, em qualquer momento. E essa sistematização de você, de pouco em pouco, estar sendo contaminado, é muito perigosa, porque os resultados vão se dando ao longo do tempo, e as doenças vão aparecendo, e gradativamente vão se complicando na vida das pessoas esse fator. Então tudo isso devido a um problema ambiental, ou seja, o ambiente está comprometido, e as pessoas vão adoecendo devagarinho em função desse ambiente comprometido. E é para tentar mudar essa intensidade de degradação que a gente procura, nas pesquisas, entender um pouco melhor como é esse processo para poder propor alguma coisa menos degradante, em termos ambientais, porque nós vamos estar propondo algo menos degradante para a vida das pessoas também. Esse zoneamento agroambiental foi proposto em 2008 pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Agora, um dos critérios que eu acho que eles não consideraram nesse zoneamento, que para nós é o mais importante, é a presença de pessoas na área. Então em nenhum momento foi considerado a ameaça, por exemplo, do agrotóxico, das pulverizações, da deriva das pulverizações em relação à população. Então não foi considerado, parece que eles fizeram um mapa onde não morava ninguém. E nós fizemos um levantamento. Então, por exemplo, 180 hectares de cana estão plantados a 250 metros de distância, a menos de 250 metros de distância de áreas urbanas. E 8.200 hectares a menos de 250 metros dos assentamentos rurais. Então, veja bem o risco que essa população está exposta em relação às pulverizações aéreas. A gente sabe que tem um problema de deriva, que em razão dos ventos, esse veneno acaba dispersando para lugares onde não há plantação de cana, mas acaba afetando essas populações. Então, resumindo, os critérios do meio físico que foram utilizados nesse isolamento, eles foram muito em função da produtividade da cana. Como que esse meio físico favorece o plantio da cana? Se o clima é propício, se os solos são adequados em termos de topografia, mas jamais pensar no impacto que a cana poderia causar a esses recursos, ao solo, ao relevo, as águas superficiais e subterrâneas e, sobretudo, o impacto que causam as populações. Não há risco mínimo. Então, enquanto houver pulverizações, todos os recursos estarão correndo algum tipo de risco. Na verdade, eu diria que 80% da área do Pontal do Paranapanema, de acordo com o zoneamento do Estado de São Paulo, são de áreas adequadas para o plantio de cana sem qualquer restrição. O nosso mapa provavelmente sairá muito diferente, porque a gente está considerando risco à saúde humana, risco à biodiversidade, risco a recursos hídricos e risco também de processos erosivos, risco ao meio físico. Então, provavelmente, o nosso resultado é muito mais restritivo, porque ele leva em consideração características que nós já estudamos e que nós verificamos que devem ser consideradas. Por exemplo, a gente tem alguns dados aqui que mostram, por exemplo, que no caso dos aquíferos, das áreas de alta vulnerabilidade, nós temos 79 mil hectares de cana plantado atualmente nessas áreas. em relação aos rios, numa distância menor de 250 metros, nós temos 54 mil hectares de cana, muito próximos aos cursos da água, e 9 mil e 300 hectares de cana próxima às nascentes, a menos de 250 metros das nascentes. Então, o risco de contaminação, sobretudo por agrotóxico, é grande e o risco de assoreamento também, por conta dos processos erosivos, também é muito grande. Temos 1.360 hectares de cana plantada a menos de 250 metros das unidades de conservação, por exemplo, do Morro do Diabo, e 93 mil hectares de cana plantado naquilo que a gente chama de zona de amortecimento dos parques, que é uma zona de proteção ao redor dos parques para evitar qualquer tipo de ameaça àqueles fragmentos de vegetação que estão sendo conservados. Então, já devido a essas mortandades dos bichinhos, a produção nossa ter ficado fraca, porque nesse período a gente conseguiu um taque também que a empresa ficou sem passar veneno. Uns tempos a gente voltou a criar o bichinho, né? Mas nesse período teve uma empresa do Mato Grosso que se aproximou e fez a proposta para a gente de estar entrando na cultura do pepino, uma cultura até então, para mim, não praticada, né? Aí a gente se adequou a ela e trabalhou uns meses, mas não foi uma cultura viável. Ela não foi viável devido à parceria que a empresa teve com a gente, e eles não cumpriam o combinado com a gente. Então, a gente fazia, o técnico deles passava aqui, fazia as medidas do coquetel e a gente aplicava. Eu percebi que na quarta, quinta aplicação, estava mesmo usando máscara, usando luva, todo o IPI necessário, luva com as indicações necessárias, ainda estava dando o mal-estar, a ânsia de vômito. Por isso que eu mais abandonei, e a não remuneração do produto. Eu perdi uma grande leva de peso, eu não sei se foi relacionado às aplicações, relacionado ao esforço repetitivo, porque é muito esforço. Você começa a colher de seis da manhã até às seis da tarde, depois das seis da tarde, você vai até às dez da noite fazendo aplicação defensiva. Isso todos os dias, sem parada. A questão do pepino, ela chegou aqui no município de Presidente Epitácio, essencialmente com famílias assentadas, para produzir no seu lote pepinos que são direcionados para essa indústria, que é o pepino para conservas. E a gente, nas pesquisas, começamos a analisar que essas indústrias, ela vende esses produtos já em conserva ou em natura. Qual é o contrato? Então, os assentados cedem a área, cedem a mão de obra, a indústria leva todos os insumos, todo o pacote tecnológico, ensina a produzir pepino nessa lógica da indústria, e as famílias entram nessa lógica, porque elas precisam de uma renda para sobreviver. Só que com essa lógica do pepino, é inserido, o veneno entra direto pela porta da casa da pessoa, ela está trazendo o veneno para a sua casa, porque a produção de pepino é um consumo absurdo de veneno. A cada três dias, dia sim, dia não, você tem que colocar veneno para a produção de pepino. E o ciclo da produção de pepino são três meses, cada ciclo. Então, as famílias vivem nesses três meses, diariamente, com veneno quase todos os dias. O contato com o veneno quase todos os dias. Seja na água, seja na pulverização, seja no acompanhamento. Então, primeiro, as famílias estão expostas a riscos de contaminação, pelo pacote tecnológico e pela grande quantidade de veneno que é posta na produção de pepino. Elas estão subordinadas pela questão do trabalho, e aí ela não consegue dar conta do restante do lote, porque a produção de pepino, nesses três meses de produção, você entra na roça às oito horas da manhã e sai às oito horas da noite, todos os dias. E aí todo mundo tem que trabalhar. Então, com isso, ele não consegue dar conta de outras produções do lote. E essas famílias ficam dependentes dessa produção para sobreviver, porque não tem uma política pública. A gente falar do território do campo, a gente falar do território do campo e o que está instalado de políticas públicas naquele território, hoje aqui no nosso município, a gente pode dizer de duas grandes políticas públicas que estejam trabalhando. Efetivamente estão lá as estratégias de saúde da família, os ESEFs, todos os assentamentos possuem esse atendimento, e as escolas. Então, a gente pensa nesse sentido, que a política pública tem que ser extensiva, ela tem que estar no campo também, para que nós não façamos com que esse movimento migratório, eu vou sair de lá, porque lá eu não tenho acesso a tudo o que eu necessito, venha trazer essa migração para a cidade novamente, revivendo histórias de exclusão, histórias de vulnerabilidades, ou histórias de fracassos. Então, a gente tem muito o que caminhar ainda, no sentido de formar uma classe médica, de fato preocupada com problemas da maior gravidade que tem na saúde da população brasileira, que precisa capacitação, você precisa preparar a atenção primária, que seria o médico estar lá na atenção básica, para ele ter um olhar sobre isso, porque, afinal de contas, aquela unidade básica de saúde, ou estratégia de saúde da família, ela está no meio rural e ela está lidando com uma população que está exposta a uma série de riscos. Então, muitas vezes você não tem essa preparação, esse olhar, porque se exige que o médico faça uma investigação, ou notifique. Na época, não tinha nem essa usina, não tinha nada disso. Tinha pasto, que era gado, mas aí foi tudo substituído pela cana. E junto com essa cana, veio os agrotóxicos, os venenos. E aí a gente começou a sentir que as nossas frutíferas começaram a secar as folhas, a ficar raquítica, não produzir mais os frutos bonitos. E as nossas ervas começaram a ficar danificadas, que até hoje, as nossas hortas, a gente está sentindo grande dificuldade para produzir. Porque a gente acha que o veneno é jogar na terra, não é. A gente sabe que esse veneno está no ar, está na água, sendo contaminado. contaminado. E a gente também não sabe que proporção isso vem se dando. Porque que vem se dando essa destruição. Porque eu sei que é grande. Porque a saúde, por exemplo, a população está sentindo muitos problemas respiratórios e vários outros tipos de doenças e às vezes não sabe que é isso. Porque nada está muito, está claro o que é. Porque a gente sabe que é difícil ainda a gente falar o que é que... A gente sabe que alguma coisa está muito errada e que está danificando a terra, o ar e a água e tudo, que é o veneno. Ah, sim. Você perde esperança, porque você perde qualidade de vida. Quando você chega num barracão desse aqui, igual ultimamente as últimas percas que nós tivemos, foi em média de três caixas. Seria uma renda aproximadamente de R$2,800, R$3,00 e pouquinho. Você chega aqui, você trabalhou o mês inteiro, jogava tudo fora. Você chega em casa, você não consegue dormir. Você perdeu qualidade de vida, você perdeu esperança de uma expectativa de vida para o futuro, você perdeu a esperança de um plano que você tinha para fazer uma melhora para você, você perde tudo, você perde o rumo da vida. Eu não só cheguei a comentar com a minha esposa que o ideal seria a gente desfazer disso aqui, embora trabalhar numa empresa de empregado, como eu fui orientado pelo médico também. Ele falou, você quer ter uma qualidade de vida melhor? Sai de lá. Se você não conseguir ter um controle, um respaldo da sociedade sobre as pulverizações, é melhor você sair de lá. E principalmente nós estamos falando de sujeitos que foram invisibilizados até pela ciência. Então, você tem subnotificação, nós estamos falando de uma história que é mal contada ou, muitas vezes, negada. Às vezes, filhos de assentados, os mais jovens, acabam indo trabalhar dentro das plantas canavieiras. seja dirigindo algum trator, aplicando um veneno ou na colheita. Então, você tem a presença dessa cadeia produtiva nessa região do Estado que tem a maior concentração de assentamentos rurais, é o caso do Pontal do Paraná, São 114 assentamentos, você tem lá 30 mil pessoas morando no campo fruto da reforma agrária, do assentamento na terra. acaba virando uma oportunidade de gerar alguma renda. Então, o pessoal vai trabalhar nesses locais. Bom, e ao irem trabalhar nesses locais, eles estão expostos ao risco. Eu falei do acidente de trabalho, então, você tem com os maquinários, máquinas pesadas, tratores, colheitadeiras que expõem o trabalhador risco de acidentes. E a questão da exposição aos venenos. Então, o que a gente sabe, a gente tem uma lista dos venenos utilizados e a gente sabe o risco que eles podem oferecer para a saúde do trabalhador. Agora, imagina tudo isso misturado numa cauda que você dilui em mil litros e você tem trabalhadores montando essa cauda. E de onde vêm esses trabalhadores? Muitos vêm do próprio assentamento. Então, sobre os venenos efeitos dos agrotóxicos na saúde humana, a gente pode compreendê-los divididos em dois grandes grupos. Um dos primeiros que a gente chama os efeitos agudos, que são aqueles que vão acontecer até 72 horas após a exposição aos agrotóxicos e vão estar relacionados a uma absorção de uma dose maior de um ou mais ingredientes ativos. esses efeitos agudos vão variar na sua expressão clínica de acordo com o ingrediente ativo específico que está causando. Então, alguns deles são altamente irritantes da pele, podendo causar eritema, que é a vermelhidão da pele, prurido, a coceira, também nas vias aéreas superiores, na conjuntiva ocular, no nariz, na garganta, um quadro irritativo. Podemos ter crises de asma, podemos ter sintomas digestivos como a náusea e o vômito, a diarreia. Podemos ter sintomas neurológicos como a cefaleia, os tremores, a confusão mental e até mesmo o coma. Então, dependendo do ingrediente ativo ou dos ingredientes ativos aos quais as pessoas foram expostas, você pode ter alguns casos alguns quadros clínicos distintos de intoxicação aguda. Nesses casos, o nexo entre o quadro clínico e a exposição aos venenos, ele é mais fácil de ser estabelecido porque o contato, a exposição, está ali recente. Então, é possível que o paciente relate. Às vezes, os pacientes chegam no serviço de saúde com a roupa, com o cheiro ainda do veneno. Então, isso é possível identificar. entre 2007 e 2014, nós tivemos 25 mil casos de intoxicações agudas registrados oficialmente, o que possivelmente é 50 vezes maior de acordo com a estimativa da OMS. Para cada caso diagnosticado e registrado, nós temos 50 que não foram percebidos pelo sistema. e esse número de intoxicações vem crescendo anualmente à medida em que também se amplia o uso de venenos no nosso país e atingindo grupos, por exemplo, de mulheres. Cada vez mais mulheres têm aparecido nas intoxicações, inclusive de natureza ocupacional, em acidentes de trabalho, exatamente por causa da incorporação do trabalho das mulheres no modelo produtivo do agronegócio. Então, se eu tenho um registro de um óbito de câncer e eu distribuo espacialmente esse registro, eu, como geólogo, vou buscar algum padrão espacial de distribuição desse fenômeno. E é daí dessa análise que nos levou a mirante do Paranapanel. Então, o que a gente encontrou na pesquisa alguns indícios, algumas pistas que precisam ser melhor investigadas de o crescimento de óbito de câncer com o crescimento de áreas plantadas de canaviais em mirantes do Paranapanema. O município de Sandovalina tem uma área muito maior de canaviais do que em mirantes do Paranapanema. só que pela direção dos ventos, essa é uma análise que nós estamos fazendo. A direção dos ventos predominantemente são de leste para oeste daquela região, a gente acredita que todo esse veneno está caindo em cima de mirantes do Paranapanema. O que explica o crescimento vertiginoso da mortalidade por câncer em mirante e que há uma correlação estatística com o crescimento de áreas plantadas e canaviais? Música O outro grande grupo de efeitos dos agrotóxicos são os chamados efeitos crônicos que vão aparecer tempos depois, meses, anos, às vezes décadas após a exposição e que vão estar relacionados à exposição a pequenas doses que são absorvidas ao longo de muitos anos na vida ou de muitos dias também, se já pode ter alguns efeitos crônicos, mas dependendo do ingrediente ativo, então, dos ingredientes ativos é que nós vamos ter quadros crônicos que podem estar relacionados a doenças como cânceres, principalmente os cânceres hematológicos, as leucemias, os linfomas, o linfoma não Hodgkin, mas também outros tipos de câncer como o de próstata, de pulmão, renal, o sarcoma, cânceres de mama que também podem ter relação. Vamos ter efeitos neurológicos importantíssimos e muito preocupantes, por exemplo, estudos recentes que vão estar mostrando a relação entre exposição a agrotóxicos e autismo em crianças, também estudos que vão estar relacionando com a síndrome de Parkinson, com Alzheimer, Podemos ter doenças hepáticas crônicas relacionadas aos agrotóxicos. Temos também as más formações congênitas como efeito crônico e isso tem sido também um quadro muito assustador. Além das alterações da reprodução também, aborto espontâneo, boa parte dos abortos e de mulheres expostas aos agrotóxicos pode estar relacionada com isso, o parto prematuro, o recém-nascido de baixo peso, a infertilidade masculina, está comprovado, por exemplo, a redução do número de espermatozoides, da motilidade dele e um aumento da frequência de alterações morfológicas nos espermatozoides, comprometendo a fertilidade masculina nos casos de exposição a agrotóxicos. E as alterações, os efeitos dos interferentes endócrinos, porque os agrotóxicos, alguns deles têm a capacidade de mimetizar o comportamento dos nossos hormônios, especialmente os hormônios sexuais e com isso provocar quadros de puberdade precoce. Nós temos também acompanhado casos de crianças com sinais de puberdade desde seis meses de idade. de crescimento de pelos, de surgimento de mamas e em contextos de comunidades onde os pais estão expostos ocupacionalmente aos agrotóxicos e as comunidades estão expostas ambientalmente. Então o veneno está em toda parte. Mas não há dúvida que o principal agente disseminador dos pescidas é o cultivo canavieiro. Não tem como que eu estou falando de uma área que já é metade da área agricultável do pontão do Panapanema. Então são grandes extensões de terra com o canavial e que usa veneno em todo o ciclo desde o plantio até a colheita. Então quatro, cinco, seis etapas do processo de produção da cana você está jogando o veneno ali. Então eu jogo um herbicida depois você tem um fungicida depois você tem o você tem o inseticida porque você tem os gafanhotos insetos que vão comer as folhas e até chegar no maturador que substitui a queimada que foi se radicando no estado de São Paulo. Então para eu colher eu tenho que usar um maturador e um secante. e uma das experiências que eu pude viver dessa injustiça cognitiva em relação a informação sobre os agrotóxicos foi exatamente no pontal do Paranapanema numa visita a um assentamento de reforma agrária acompanhada com muita alegria pela equipe do professor Tomás da Unesp de presidente de Prudente em que após conversar um pouco com os trabalhadores e trabalhadoras a respeito dos efeitos agudos e crônicos do agrotóxico um deles me procurou muito preocupado porque ele já tinha tido vários episódios de intoxicação aguda por agrotóxicos vários tanto que ele já tinha uma conduta própria definida de acordo com a intensidade dos sintomas ele avaliava a gravidade do seu quadro e escolhia que tipo de serviço de saúde ele deveria procurar para ser atendido se no posto de saúde ali do município seria suficiente ou se ele precisaria de um atendimento hospitalar ele já tinha esse tipo de experiência com as intoxicações agudas mas ele considerava que se ele não morreu daquela intoxicação aguda se ele conseguiu superar aquele quadro que ele estava bem e que ele podia então continuar trabalhando e que estava salvo dessa vez escapou dessa ele disse para mim então na conversa nossa ele teve acesso a informação e a possibilidade de compreender que não que os agrotóxicos não tem só os efeitos agudos tem efeitos crônicos também cumulativos que alguns deles como os organoclorados que já foram proibidos mas eles persistem no nosso organismo durante 50 60 anos estudos que a gente faz hoje encontra ainda organoclorado no leite materno das mães como foi na pesquisa da equipe do professor Pignatti na Universidade Federal do Mato Grosso então ele teve um impacto enorme sobre ele de quebrar a segurança que ele tinha no trabalho com o agrotóxico sabe saber que não bastava se safar das intoxicações agudas que esse era um inimigo que estava permanentemente a cada dia nas 24 horas do dia penetrando no corpo dele e causando efeitos que iam se expressar daí há 5 anos 10 anos 15 anos essa é uma das dimensões dessa injustiça cognitiva que os trabalhadores do agronegócio sofrem do agronegócio efeitos que o agronegócio A CIDADE NO BRASIL Essa é uma pergunta difícil. A solução para tudo isso? Quem sou eu para falar isso? Cara, não me pergunte isso. É muito duro. A CIDADE NO BRASIL Não há dúvidas que a educação faz a interface entre essas diferentes áreas. O trabalho, a saúde, o ambiente. E a educação, digamos assim, permeia as discussões em todas essas áreas. E, sobretudo, a educação incide no processo de construção da consciência das pessoas. Dos estudantes, das escolas, etc. E à medida que nós estabelecemos essa interface com as pesquisas acerca do trabalho, acerca do meio ambiente, acerca da saúde, poderemos, através do nosso trabalho educativo, levar esses conhecimentos para as crianças e jovens das escolas de assentamentos. Justamente com a finalidade de possibilitar, via educação, processos de construção de consciência. Processos de construção de consciência da sua própria realidade. Os professores das escolas precisam compreender a realidade dos assentamentos. Os estudantes que moram na região, os seus pais, etc. E à medida que eles têm contato com as pesquisas científicas produzidas pelos CETAS, essas pesquisas, digamos assim, que traduzem a realidade, a vida, as condições objetivas de vida daquelas pessoas que moram no pontal, à medida que essas pesquisas traduzem essa realidade de forma fidedigna, os sujeitos assentados, os estudantes, os professores poderão compreender essa realidade de uma maneira muito mais clara. E aí, havendo necessidade, havendo interesse e vontade, poderem transformar essa realidade na medida das suas necessidades. Isso significa a gente buscar mais pesquisadores e significa a gente ampliar a nossa interlocução com a comunidade, já que esse era um dos objetivos. Não era só fazer a pesquisa, era fazer um movimento de trocas de conhecimentos com a comunidade, com os trabalhadores, com os assentados, e as escolas entram aí. Então, as escolas fazem parte desse leque de opções e de objetivos que nós estabelecemos. E aí, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, E aí, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e se inscreva no canal. Eu trouxe bastante plantações de milho, bastante plantações cultivo de bichos da seda, foi prejudicado. Então, assim, foi bastante interessante para a construção de meu conhecimento sobre a minha região aqui. O nariz fica meio formigando também, dá muita dor de cabeça, assim. E para evitar um pouco, eles não ficam muito lá fora também, por causa senão onde o avião passa pode trazer. Ou também eles podem ficar contra o vento, porque se ficar a favor do vento, o vento traz. Aí nós inala, aí é muito perigoso. Só através do acesso ao conhecimento é que os seres humanos poderão aprender e se desenvolver e se humanizar. Esse é o pressuposto fundamental dos nossos trabalhos nas escolas e também agora nas escolas do Pontal do Paranapanema. Justamente porque as pessoas que vivem no Pontal, os assentados, os professores, os estudantes e etc., precisam, através das pesquisas do CETAS, entrarem em contato com a realidade e com as implicações da implantação do agro-hidronegócio canavieiro, a monocultura da cana na região, para que possam compreender a sua realidade de forma concreta, da maneira mais fidedigna possível e se organizarem para se manifestar, para agir em prol das transformações que forem necessárias, porque disso tudo depende da vida daquelas pessoas. Os alunos começaram a trazer algumas evidências para a escola, coisas do cotidiano, mas nós percebemos que ainda não há uma consciência crítica sobre as consequências de determinada ação na sua vida. Então é justamente isso que nós vamos começar a trabalhar, trazer a realidade dos alunos e mostrar para ele, formá-lo no sentido dele perceber quais as consequências e como nós poderíamos agir, que ações a gente poder desenvolver de conscientização da própria comunidade em relação aos fatos. Muitos deles, o futuro que eles enxergam é ser funcionário da UZU. Eles entendem como boa, como última solução. Para a escola, não. Nós temos que formá-los de forma que eles percebam que eles têm potencial para ir além. A gente percebe que os assentamentos são as pessoas mais velhas que ficam ali, que os jovens, então eles querem mesmo ir para a cidade. Mas aí tem um conjunto de elementos que contribuem para isso. Para começar, não existe política pública para a juventude do campo. Então a precariedade de muitas escolas, não tem a parte cultural, não tem o lazer. Então já é, eu penso que é até intencional, para que o campo se esvazie da juventude e essa juventude vai para a cidade. Mas para isso, então a gente tem que trabalhar atrás da política pública para a juventude e projetos para a juventude do campo para que não aconteça isso. Porque muitos mesmo se iludem. Mas se bem também que tem muitos jovens fazendo universidade pública, filhos de assentado, muitas pessoas formadas já. Vai ficar melhor com esse pessoal. Já imaginou uma diretora filha de assentado? Um professor assentado? Uma merendeira? Um dentista? Um médico? Então eu vejo por esse lado que a gente vai alcançar esse objetivo. A educação é o caminho essencial para desenvolver nesses alunos essa consciência crítica. Ela somente vai acontecer quando o aluno participar de ações. Nós já temos confirmado isso por estudo. O aluno só se torna um cidadão crítico quando ele participa das ações, das tomadas de decisão. E isso tem sido enfatizado na nossa escola, nos projetos que têm se desenvolvido. Porque é só dessa forma que ele vai conseguir enxergar adiante. Caso contrário, se a gente trabalhar simplesmente breves teorias, eles vão permanecer no mesmo estágio que eles se encontram. Falar para eles da realidade deles, de um problema deles e como é que nós vamos fazer para resolver isso. Nós não vamos descontextualizá-los. Nós não trouxemos para discutir coisas que não fazem parte do contexto dele. E cada vez que ele se enxerga nesse meio, ele se torna mais pertencente dessa luta. Essa questão do protagonismo juvenil, do aluno se colocar frente àquilo que está posto para ele de forma a resolver, a se posicionar, é um dos grandes sonhos da escola pública dos últimos anos. Embora seja um trabalho de formiguinha e um trabalho árduo, toda tentativa é de muita valia, principalmente para nós que estamos engajados nesse contexto. Então, cada vez que essa socialização vem e amplia as visões deles, eles conseguem se posicionar mediante isso que está posto pela sociedade de uma outra forma, crítica, se enxergando muitas vezes como o maior prejudicado. E as discussões vêm para além de somente se enxergar como um dos prejudicados, e sim uma tomada de decisões frente a isso tudo que está posto pela sociedade. Então, isso desperta neles uma determinada criticidade para ir além. Não ficar ali na condição de, ah, nós somos prejudicados e só por isso mesmo, mas de se posicionar e entender o que está por detrás de tudo isso. Então, os professores fazem essas mediações com essas discussões sempre que possível e sempre que se faz necessário. Nós temos uma paixão enorme pela terra. Eu nasci em sítio, meus pais moram em sítio até hoje. Eu tendo vivido todo esse processo, estando hoje na função em que eu me encontro dentro da Escola Líria como coordenadora, é uma oportunidade única poder orientar, respaldar, propiciar aos professores e alunos da nossa escola que eles possam desenvolver uma consciência crítica, ativa, a partir de agora. Que dentro das nossas ações a gente possa propiciar a eles momentos de estudo, de pesquisa, de planejamento, para que eles formem uma consciência crítica, cidadã, realmente. A educação é a maneira, né, porque formar pessoas com essa consciência, né, com esse nível de consciência, o professor pode, pode e deve, então, cada vez mais elevar o nível de consciência dos educandos, dos pais e do próprio assentamento. Então, a escola tem um papel, assim, muito importante, onde ela, onde quer que ela esteja, né, mas para isso, então, os gestores, né, diretores, coordenadores, professores, têm que ter essa formação e têm que acreditar nesse projeto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto